Professores ocupam sede da Secretaria de Estado da Educação. O governador Renato Casagrande prometeu cortar o ponto dos grevistas a partir de amanhã. No primeiro dia de cobrança do pedágio na BR-101, os motoristas não ficaram satisfeitos com o que encontraram. Disputa por pontos de drogas faz mais uma vítima em Vila Velha. Dessa vez, no Morro da Boa Vista, seria um dos líderes do tráfico. O Ministério Público está de olho no preço dos estacionamentos dos shoppings da Grande Vitória. E ainda, os últimos ajustes do hotel que vai receber a seleção da Austrália. A seleção chega ao Espírito Santo no final do mês. Segunda-feira, 19 de maio de 2014, o Hora News Espírito Santo começa agora. Em greve há 35 dias, os professores estaduais ocuparam hoje a sede da SEDU, a Secretaria de Educação em Vitória. Sentados no chão, com faixas de protestos e fazendo barulho, os professores ocuparam o andar da diretoria da Secretaria de Educação do Estado. Apesar da invasão, alguns funcionários continuaram trabalhando. Durante a manhã, os professores se concentraram em frente à sede da Secretaria. Por volta de 11 horas, resolveram ocupar o prédio. Eles protestam contra a posição do governo de não ceder às exigências da categoria, que está em greve há mais de 30 dias. Essa é mais uma ação do movimento de greve. Há já visto que a greve já tem 35 dias e o governo não atende às invidicações da categoria. Diante disso, estava prevista essa manifestação hoje na SEDU, para chamar a atenção do governador, para ela rever sua postura e atender o sindicato nas suas invidicações, especialmente na colocação do reajuste das perdas inflacionárias. Policiais militares foram até o prédio para acompanhar o ato de perto. Mas, enquanto estivemos por lá, não houve confusão nem depredação do patrimônio. Os manifestantes almoçaram no local e prometeram fazer uma vigília no prédio. Entre as principais reivindicações dos professores está a reposição das perdas salariais com a inflação. No entanto, as negociações fracassaram e o governo exige a volta imediata das aulas, inclusive com o corte de ponto dos professores grevistas. Nós vamos ter uma assembleia quarta-feira onde nós vamos definir sobre isso, se vai continuar a greve ou não. Então, é só após quarta-feira, dia 21, que a gente vai ter essa postura da categoria. É como vai ser os andamentos da categoria em frente a toda essa movimentação do governo. Durante a ocupação, alunos deram apoio aos professores. Eu estou aqui, estou ajudando na ocupação, pretendo virar noite, porque se eu não apoiar quem vai formar a minha educação, quem vai me formar como profissional indiferente da minha profissão, eu não tenho que apoiar mais ninguém, entendeu? E de acordo com o sindicato dos professores, o grupo vai passar a noite na SEDU. E o longo período de greve já preocupa os estudantes. O governo do estado promete que a partir de amanhã vai cortar o ponto dos grevistas. Já são 35 dias de greve, a maior dos últimos 13 anos. Em todo o estado, a maioria dos professores está paralisada. 400 mil alunos sem aula. Eu espero que volte o mais rápido possível, porque está me prejudicando bastante. Quando começou a greve, a gente nem tinha terminado o período de provas. E como é que você acha que vai ser quando voltar? Vai ser um desespero, porque vai ter que pôr a matéria em dia, vai ter que pôr as aulas em dia e vai atrapalhar bastante a nossa vida. A principal reivindicação dos professores da rede estadual é a reposição salarial das perdas inflacionárias, além da definição do plano de carreira adicional por tempo de serviço, pagamento dos precatórios e eleição para diretor escolar. Para serem ouvidos, os professores se organizaram e fizeram uma série de protestos em toda a Grande Vitória e no interior durante todo este mês. A maioria das manifestações tinha a Secretaria de Educação como destino principal. O estado alega período eleitoral, fazendo com que categoria e governo não chegassem a nenhum acordo. Até agora, as negociações com o governo do estado falharam e o cerco começa a se fechar contra os professores. O sindicato do Magistério Estadual vai ter que desembolsar cerca de 700 mil reais para pagar uma multa definida pela justiça referente aos dias de greve. Além disso, os professores que continuarem sem dar aula vão ter o ponto cortado a partir de amanhã. Diante das novas condições, alguns professores começam a voltar às escolas. Hoje pela manhã, o estacionamento do Colégio Estadual em Vitória estava cheio de carros. Os professores tiveram uma reunião interna, mas nós não fomos autorizados a gravar. Em outras escolas estaduais, algum movimento já pôde ser notado. O diretor do Sindiupes explica que a categoria ficou fragilizada com as pressões do governo e do judiciário, mas o destino da greve só poderá ser definido na próxima quarta-feira. Tudo isso que está acontecendo vai ser colocado na Assembleia de quarta-feira. Quando você aperta o econômico, por exemplo, a possibilidade real de corte de ponto, realmente fragiliza muito a situação nossa. Então a gente tem notícias de alguns colegas, tanto do interior quanto da Grande Vitória, que nos ligaram informando que, lamentavelmente, estaria tomando a decisão pessoal, única e pessoal, de estar retornando às suas atividades escolares. A decisão oficial do sindicato é só após a Assembleia de quarta-feira. Para os alunos prejudicados, fica a preocupação para recuperar o tempo perdido. Já passou muito tempo e isso pode influenciar bastante nos estudos e vai influenciar, na verdade. Como é que você acha que vai ser para repor agora? Ah, sábado, domingo e feriado. Eu acho que não vai ter mais. A gente vai ter que estudar. Nós convidamos o secretário estadual de Educação, Klinger Barbosa, para falar sobre as consequências da greve. Ele desmarcou por duas vezes a sua participação aqui no Hora News. Segundo a assessoria da SEDU, Klinger participa de uma reunião. A SEDU informou ainda em nota que a maioria dos professores retornou às atividades hoje. E as escolas deverão repor as aulas aos sábados. Os professores que não voltarem ao trabalho terão ponto cortado a contar do primeiro dia da paralisação, iniciada em 14 de abril. A seguir, funcionários da UFIS também em greve fecham a entrada do campus de Goiabeiras. Hora News volta já. A SEDU, personagens da UFIS também em greve fecham a entrada do campus de Goiabeiras. Hora News volta já. A SEDU! A SEDU! A SEDU! A SEDU! A SEDU! Obrigado.